Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Que foi, Quiancha? Você nunca viu, achei uma Quiancha, neném de verdade, Baby Alive, Amandinha, pomar banho de churpeja? Amandinha, mas Amandinha, o que você tá fazendo dentro da banheira, Amandinha? Ué, mamãe, tô pomando banho de churpeja. Olha, Amandinha, a mamãe falou pra gente abrir surpresa, mas não era pra você trazer a banheira lá do banheiro e colocar aqui na sala. Ah, mamãe, mas a banheirinha até que linha vinha a Xara VT Vijão. Ai, Amandinha, só você mesmo, hein? Tá bom, então senta aí. Tá, mamãe, eu sento. Então vamos abrir agora algumas surpresinhas que nós temos aqui. Sim, mamãe, abre aí, abre aí que eu tô doida pra ver o que tem de legal. Tá bom, então, só essa Amandinha mesmo, né? Nós hoje temos algumas surpresinhas aqui. Temos esse mini cupcake surprise, temos também Shopkins Happy Places. Esse Shopkins aqui é tão legal. Deixa eu ver o que tem mais aqui, Amandinha. Tá bom, mamãe? Opa, tá aqui atrás, ó. A gente tem aqui também uma LOL Fashion Crush e tem também uma Lewis Parkour Surprise. Essa bonequinha aqui é bem fofa, não é, Amandinha? É sim, mamãe, ele é tão fofa que palhaixa até comigo. Ai, Amandinha, é só você mesmo. Vamos começar a abrir. Hum, deixa eu ver o que eu vou começar a abrir. Ah, uma LOL Fashion Crush. Vamos ver, então, qual a surpresa que essa LOL Fashion Crush trouxe pra gente. Vamos tirar essa parte aqui. Opa. Vamos ver o que a gente vai achar aqui. A primeira parte aqui vem o nosso guia de colecionador. E tem muitas coisas legais que a gente pode tirar aqui. Vamos ver. Olha só quanta coisa legal, hein? O que será que a gente vai pegar? Já vamos descobrir. Vamos abrir mais uma parte pra ver o que nós pegamos aqui nesta LOL Fashion Crush. Vamos tirar tudo. Opa, aqui vem uma lupinha. Com a lupinha a gente pode ver algumas coisas que tem aqui, olha. Aqui tem alguns segredinhos escondidos. Um boné, a letra A. Não dá pra ver muito bem na câmera, mas tem vários segredinhos escondidos. Vamos abrir aqui. E aqui tem tipo um slime, uma geleia, alguma coisa assim. Algo bem pegajoso. Ah, vamos tirar aqui. E aqui tem alguns acessórios, olha. Vamos amassar assim pra gente poder pegar o que tem aqui. Olha só, são sapatinhos. Deixa eu tirar aqui essa slime aqui de dentro. Olha que fofo. Como são bonitinhos sapatinhos. Rosa, creme e amarelinho. Achei muito fofo. Mas vamos ver o que mais veio aqui. Vamos ver o que é isso aqui. Ah, é uma blusinha. E essa aqui é uma sainha. Olha só que fofinha. Tá escrito Baby. Essa aqui é bem bonitinha. Cor de abóbora. Ah, eu adorei essa primeira surpresa. Mamãe, agora minha rilhão vai poder trocar de roupa, não vão? É claro, amandinha. Vão poder trocar de roupa sim. Ó, a próxima surpresa. Vamos abrir agora. Shopkins Happy Places. Esse Shopkins aqui é de lugares felizes. Ah, mas eu esqueci de ver uma coisa. A roupinha que nós pegamos aqui é essa aqui, ó. Ela é do Athletic Club. E ela é comum. Vamos ver então o que nós temos nesse Shopkins. De lugares felizes. O que será que a gente vai encontrar aqui, hein? Vamos abrindo. Opa. Vamos ver o que tem aqui de legal. Aqui já tem o nosso guia de colecionador. Que é sempre bem legal. E nesse Shopkins aqui é mais legal ainda. Porque tem cada coisa fofinha aqui. Ai, meu Deus. O que será que a gente vai pegar, hein? Vamos ver aqui. Aqui tem um, dois pacotinhos. Vou abrir esse pacotinho aqui primeiro. Ah, que fofinho. Olha só que bonitinho. É um ursinho rosa com a orelhinha amarela. E ele tá piscando um olhinho. Ah, esse é fofo. Deixa eu ver o que tem aqui no seu. Aqui na segunda embalagem. Que é alguma outra coisinha bem fofa. Ah, que bonitinho. Olha só. É uma boinha. Toda verdinha. Tem orelhinhas lilás. E uma carinha feliz. Olha só que legal, gente. Esse aqui eu achei bem bonitinho. Pode colocar o ursinho aqui. E ele pode boiar na água. Esse fofinho aqui é esse aqui, ó. Ele é o pet de Amshare. E ele é o Blossom Bear. É um ursinho chamado Blossom. Que bonitinho. E ele vai na piscina só boiando. Eu acho que esse ursinho quer boiar comigo aqui na minha banheirinha. Nada disso, Amandinha. Chega de tanta bagunça. Ah, vamos abrir agora o cupcake. Esta surpresinha aqui é um mini cupcake surprise. Olha só que fofinha. Ele se transforma em uma bonequinha. Nós já abrimos uma surpresinha dessa aqui e achamos muito fofa. Vamos ver se essa aqui também é fofa igual a outra. Olha só que bonitinho. Eu acho que esse cupcake aqui é de morango. A cobertura é de morango, cheio de granulado. E aqui, olha, é tipo uma forminha de cupcake. A gente tira essa parte aqui e olha só, eu já estou vendo uma bonequinha aqui escondida. Vamos virar ela. Pronto! Olha como ela ficou bonitinha. Ela tem um cabelinho castanho. Bem fofinho o cabelinho dela. Blusinha rosa com detalhezinho verde. E a sainha dela é lilás, cheinha de brilho. Olha só como fica legal. Você pode colocar ela em pé. E essa parte aqui serve como chapéuzinho da bonequinha. É só a gente colocar bem aqui. E olha só. Virou um chapéuzinho. Agora ela ficou mais fofa ainda. Mais fofa do que ela já era. Essa bonequinha aqui é bem legal. Se você quiser guardar ela de novo, é só você virar ela ao contrário. Bem assim. A sainha dela. Opa! E coloca a tampinha assim, ó. Ela volta a ser um cupcake. Mamãe, mamãe! Não, Amandinha. Essa boneca não é de comer. Mas mamãe, ela não é cupcake. É, mas é um cupcake só de brincadeirinha, Amandinha. Poxa, essa gente não devia brincar com comida. Ai, Amandinha. É só você, minha fofa. E agora temos mais uma surpresa, que é a última. Essa surpresinha aqui é a Lio Sparkle Surprise. Ela tem cinco surpresinhas aqui dentro. E sempre vem uma bonequinha legal. Olha só que diferente que ela é. Ela é da série 1. E eu adoro essa surpresinha aqui. Porque ela sempre vem uma boneca, vem uma coisinha legal, uma roupinha, um acessório. Sempre tem coisas legais aqui dentro. E ela pode ser rara ou até mesmo ultra rara. Será que a gente vai pegar uma rara hoje? Nas outras surpresinhas, a gente não pegou nada raro. Vamos ver se com a Lio Sparkle Surprise, a gente vai dar sorte de pegar alguma coisa rara, né? Mas também, se não for rara, não tem problema. Porque essa bonequinha aqui é bonitinha sendo rara ou não. Então, vamos ver quais surpresinhas tem aqui. Uma, duas, três, quatro. Opa! E aqui vem mais uma coisinha, que é o nosso guia de colecionador. Vamos ver aqui. Essas duas bonequinhas aqui são muito fofas. E aqui atrás, ó, tem alguns bonequinhos que você pode pegar. Tem a Super Hero, a Princess Parcrela, a Butterfly Gimaret, acho que é isso. A Balerina Pretty Prima, a Fairy Lily Bell e Mermaid. Ah, essa aqui é uma sereia. Será que a gente vai pegar essa sereia? Essa sereia aqui é ultra rara. Vamos ver aqui. A mamãe ainda tá com um pouquinho de gripe, então a minha avó ainda tá um pouquinho ruim, crianças. Não reparem. Opa! Caiu aqui. Olha só o que veio aqui. A primeira surpresinha é isso aqui. Eu acho que ele é uma tiara de cabelo. E coloca assim, ó. Mas nós já vamos descobrir se é isso mesmo. Deixa aqui. E vamos continuar abrindo o próximo. O próximo saquinho pra gente ver o que tem aqui. Ai, minha dica, que saquinho tão difíceis de abrir. Vamos lá ver o que tem aqui de legal. Ah, tem uma sainha. Olha que sainha bonitinha. É rosa. Cheinha de glitter. E aqui em cima tem um dourado. Ah, eu gostei dessa sainha. É bem bonitinha. Aqui atrás, ó. A gente abre pra poder colocar na bonequinha. Então vamos deixar aqui. Eu acho que essa aqui que é a bonequinha ultra. Deixa eu abrir esse. Ver o que tem aqui. Ah, são os pés da bonequinha. Olha que engraçado que é essa bonequinha. Ela vem com um pezinho assim, um pezinho rosa e outro roxo. Bem diferente. E os pezinhos são destacáveis. A gente pode tirar ou colocar. Bem diferente isso aqui, né? E vamos para a última surpresinha. O que será que nós temos aqui de legal, hein? Qual será a bonequinha que a gente pegou aqui? Vamos ver. Ela tem um cabelinho rosa. Ah, que fofinha. Olha só que bonitinha. Um cabelinho rosa com uma mechinha lilás. Essa parte aqui, ó. A gente tem que tirar pra poder soltar o cabelinho da bonequinha. E ela fica mais bonitinha. Olha só. Vamos tirar. Essa parte aqui de cima também tem que tirar. Quer dizer, você pode tirar se você quiser, né? Eu vou tirar porque eu acho que a bonequinha fica mais bonitinha com o cabelinho todo solto. Então, eu vou tirar essa parte aqui e vou deixar ela com o cabelinho todo solto. Olha só. Essa parte de cima aqui também tem outro elástico aqui. Um e dois. Eu vou tirar os dois elásticos. Porque eu acho que fica bem mais bonitinha. Sem esses dois elásticos. Vamos lá. Pronto. Olha que gracinha que ela ficou sem os dois elásticos. Ah, eu adorei, né? Ficou muito fofo. Agora o cabelinho dela a gente tem que arrumar pra poder ficar direitinho, né? Olha só. Aqui ela tem uma mechinha lilás. E vamos colocar a roupinha dela, então. Vamos colocar a sainha. Vamos lá, princesinha. Vamos vestir a sua saia. É só a gente abutuar bem aqui atrás. Olha. A sainha dela. E pronto. Já ficou muito fofa. Essa parte aqui de cima, eu acho que é uma tiara de cabelo. Vou colocar aqui, então, no cabelinho dela. Que eu acho que é uma tiara. E aqui são as perninhas. É só encaixar aqui a perninha da bonequinha. Uma e outra. Olha só que bonitinha. E ela ficou bem fofinha, né? Agora vamos ver quem é ela aqui no guia de colecionador. Ela tem cabelo rosa e uma manchinha lilás. A que tem cabelo rosa e manchinha lilás é essa aqui ou essa aqui. Mas essa aqui tem a perninha diferente. E essa aqui veio com a perninha dessa aqui. E a roupinha dessa aqui. Então, eu não estou entendendo quem será que ela é, hein? Está bem diferente. Ela parece com a princesa Sparklela. E também parece com a balerina Priri Prima. Não entendi quem ela é. Alguém aí de casa sabe qual é essa bonequinha? Se você souber, amiguinhos, deixa pra gente aqui nos comentários. Viu, Amandinha? A mamãe não conseguiu descobrir quem é essa bonequinha. É, mamãe. Eu acho que ela é assim. Neném, de verdade, boneca. E ela não veio da casa. É, pode ser, Amandinha. Então, toma. E essas são as nossas surpresinhas de hoje. Essa aqui é a surpresinha número 1, número 2, número 3 e número 4. Qual você achou mais bonitinha? Deixa pra gente aqui nos comentários. É isso mesmo. E agora que a mamãe já viu todas as minhas surpejas. Ah, agora é isso que eu vou relaxar aqui na minha banila. Ei, mas gostei aí. Isso mesmo. Você que está rapando fora do meu vídeo, tem que dar like. Não pode. Tem que dar like aqui. E um beijo pra você, amiguinho. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.